Me ilumina nos caminhos que trigo. Pai, é um, é mentor de direções. Se todos são usados pela parte de Deus, Pai, por significação, nos delega a um cargo. Para alguns, a tristeza de não entendermos o seu caminho e o tapete que nos estendeu sobre os seus pés. Para outros, uma candeira de princípios com os reis. Meu pai foi barro, foi criação, foi alegria de uma vida. Porém, com tristezas e glórias, desportou paixões e amizades, orientou outras tantas vidas, sempre cheio de sorrisos, sorriso matreiro dos meus lados. Recordo o calor da sua mudança. De tão especial, conseguia retirar ao cinzento a cor da terra, criando virtuais mundos repletos de realidades. Cada face que escorria, vida mudava e recriava o sentido da luz emotiva que enviava. Suas canções pulhavam e sobra dos rostos moldavam. Tais eram tesouros que nos davam. Seu amor perguntava com barro, que no problema passava, enquanto outra dividia em pequenos pedaços e com carinho adicionava o formante, fazendo nascer mais uma vida de eterno cinza bonito. nas suas palavras de acordo, que dizia, a minha orgulhava, que a minha vida seria a sua reação esculpida, das melhores obras que criaram. Amo-me-te, pai. Amo-me-te, meu pai. Porque foram precisas palavras para nos falarmos, cúmplices destes caminhos que trilhámos. Tua memória reunida aqui. Como exemplo de quem é pai e compreendo a responsabilidade de criar e mudar de filha. Quiseste-o, pai. A ti é que...